Muitos jogadores estão se juntando com a sua equipe. Ora, tenho um set exclusivo para hide, já virei os nossos vídeos, meus e do João, do Pineapple Games, tenho um set especifico para isso, é isto que vocês veem aqui. O que é que eu decido fazer com um f-commentary? Acabei de jogar uns jogos com o Pineapple Games, e para variar eu fico sempre mais um bocadinho, que eu adoro este jogo, não é assim. E já agora aproveito para dizer que vou estar em Itália. Calma lá, onde é que eles estão? Eu não vejo ninguém, cara. Ok. Vamos começar por usar isto, pode ser que engane alguém. Ah, o que? Usei a bomba e ainda fui atacado por cima. Estas tipo de cenas podem acontecer. Anyway, eu vou estar em Itália, de 4 a 14 de Agosto, que é sempre bom. E estou ali alguém que é meu. 4 a 14 de Agosto. Ora bem. 4 a 14 de Agosto, não sei se vou ter ligação à internet, mas vou jogar bastante. Jogar também, quer dizer que posso fazer mais alguns vídeos, agora com a internet é que é outra coisa, não é? E crap, estão todos juntos. Isto não é uma boa ideia, vai. I'm gonna bail. I'm gonna bail. I'm gonna bail. I'm gonna bail. Eu já sabia que isto ia acontecer. Não ia ser coisa, mas também. Faço RAND. Who cares? 100 pontos. Faz longe assim. E o vento está a subir. Que espetáculo. Mas pronto, vai ser interessante. Vou passar por Milão. Depois vou para a Florença e a Grande Veneza. 3 dias, 3 dias e 4 dias. Correspondentemente. Portanto, bem, eu não quero criar grandes expectativas, mas também já tenho vários sítios para visitar em Veneza e os outros, não sei exatamente. Que giro. O meu Morph Group transformou-se. Não sei quem é que está a ganhar porque isto tem, às vezes, aquela suposição estúpida em cima das plantações, mas enfim. Ah, posso ver em cima, claro, estamos nós a ganhar. E o Leaf 2A está a correr. Eu vou mudar de estratégia, eu vou para este BLAND Group. Que por alguma razão fez duas cópias de mim em vez de uma. Porreiro, I like glitches. Hoje é a chamar alguém. Oh, foda-se. Está-se bem. Força, dá os teus 100 pontos, lindos. Lá, 100 pontinhos. Para a de merfenes. Calibre 7 e faz gunshots like that. Vamos para aqui. Já tenho ali uma. Não, 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 não. Toma. Não, 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 não. Toma. Mas tenho que admitir que isto é um muito bom trabalho de equipa. Isso eu tenho que admitir. Ah, meu perfil aqui. Isso eu tenho que admitir porque... Só assim, pô. Olha, isto é muito bom. Tem visão para tudo. Estão do outro lado. A matar. Claro, enquanto continue a matar e não haver stuns. Em equipa. Claro que nem estou aqui. Ah, Federal Gun, anda até comigo, vai lá. Anda aqui, anda aqui. Isso mesmo. É... Já não tenho que daria. F*** você! F*** você! F*** você! Já está aqui. That wants my blood. Oh, eles estão todos ali daquilo lado. That is never a good idea. Não sei porque fazer isto tudo. Ok. Let's start bling. Let's start bling. E porquê que aquilo muda logo? Ufff... Minha deus, aquilo é tão inútil. 30 segundos remaining. Vá lá. Tempestade. Vou ficar por aqui. No caso, I don't know. Eu não tenho habilidades algumas. Eu não sei. Uma Knight. Vamos ficar aqui então. Ninguém me vê. Ninguém me vê. Pronto. Espera lá. Faz lá uns pontinhos. Eles não estão muito longe de nós. Não, não. Nós tomamos o lead. Nós tomamos o lead. Nós tomamos o lead. Não, não. Nós tomamos o lead. A diferença não é muito grande. I'm sure I'm gonna win this. O Bray é um gana jogador. Estive a jogá-lo nos outros vídeos. Nos vídeos que não sei se meter antes ou depois deste. Que joguei com o Pineapple Games. O Bray é um gana jogador. Os outros não posso falar mais. O objetivo é trabalhar com o clube. A minha parte favorita neste modo de jogo era mesmo esconder. Mas como eu depois fui ganhando mais habilidades e afins. Matar turno-o-o mais divertido. Epa. Foi um salão muito bom no parkour. Ah ok. Eles estão todos no deathmatch. Portanto eu vou dar... Não, não vou dar a volta. Só dar a volta. Já estão todos aqui. Não. Esse que eu queria. Ah, odeio quando isto acontece. Assim eles vão ganhar. Assim eles vão ganhar. Assim eles vão ganhar. Oh, ta aqui mais alguém. Ta aqui mais alguém. Ta aqui mais alguém. Ta aqui mais alguém. Pronto. Eu entrei em panico. Isso não pode ser. Já foste? We have taken the lead. E vai continuar assim. Ok. Ok. Alguém fez um shot. Isso é bom. Isso é muito bom. Vamos fazer procurar pelos próximos. Isso. Vamos aqui pelo barco. Não. Alá o Black Flag. Ok. Eles são todos. Aquela ali é uma. Não. Eu não queria isto. Eu não queria isto. Assim é que perdemos o lead. Ok. Vamos. Oh. Ta aqui outra gaja. Olha, acertei sem querer. Que espetáculo. Não. Eu não quero ver se acontece. Nice. Ahn amad não consegui ver as rigas que vai ver este. Vai ter um som de incha. Vamos a ir para frente e para trás. Vamos a manter... Não vocês não são, vocês são glitches da menina F*** não deu Isto é muito mais divertido para um amigo Esperanto, vamos lá Ah, toca alguém Mas tu pensas, por acaso não tenho a pistola senão... Ai, ganho não Mas tu pensas o que é meu? Você foi começado Ah, eu lost the lead, agora tenho a pistola portanto Pronto, final do chão Só com isso, we took the lead Uau, o que tu pensas? Next, está aqui por perto Esse carro Faz-me o favor F*** 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 Ok, vamos fazer procurar o outro Boa! Acabou com o 12 também não Oh! Ganhamos! 30 segundos e estamos a ganhar Porreiro! 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 Tu és minha Oh! Sequencia pelo menos uma vez Oh! Oh! E pronto isto foi o meu primeiro live Comentário E espero que tenha sido o agrado Quem tenha visto Se não foi, temos pena Isto é para me divertir Eu meto na internet que me apetece E pronto, façam subscrever Se gostam deste tipo de conteúdo Se não gostarem, não façam E mesmo que gostem, se não quiser subscrever Também não me subscrevem, isso pouco me importa Só que eu faço isto para me divertir E se o pessoal também gosta, ótimo Façam os vídeos que hoje vão para um motivo também é Eu não acredito que tu ficaste no meu rival E pronto, fico até uma próxima Eu só faço vídeos comentários Comentados com pessoas Agora fui uma exceção Assim seja Ah sim gosto demais Tanta coisa Tanta coisa boa Tanta coisa boa Até a próxima Tanta coisa boa Tanta coisa boa Tanta coisa boa Tanta coisa boa